e acredita se quiser aqui ó tá vendo aqui que é um parreiral de abóbora opa meu cipózinho tá dando flor ó ó meu deus meu cipózinho tá dando flor rapaz aqui ó parreiral de abóbora ó cheio de abóbora rapaz eu tenho passado por várias vergonhas viu ó com as bananas começando a madurar também aqui ó e falar é falar uma de abóbora lá tudo cheio de abóbora e ela fala ó e rapaz mas abóbora que é cheio de abóbora ó abóbora e aí aqui ó abóbora ó abóbora ó ó abóbora aqui abóbora aqui ó abóbora aqui abóbora pendurado é um parreiral e abóbora e abóbora ali e eu e eu eu foi brincadeira eu fiz aqui sem saber como que produzir tá fiz eu fiz aqui olha lá ela só lá tem tem duas ó ó ó ó eu fiz aqui ó ó eu fiz aqui sem saber que ia dar certo mas foi um sucesso rapaz que já que já tiramos de abóbora aqui ó ó que já tivemos de abóbora de pendurado aqui é fora do ali ou mais aqui ó a outra aqui ó tá vendo aqui o que a gente já tirou de abóbora aqui é é coisa do comum mesmo ó meu velho é coisa do comum aqui ó e mira abóbora mira abóbora tô com os olhos me mirando abóbora e a vez tá com os olhos mirando abóbora sim aqui ó e fala para as pessoas a pessoa não acredita não e vai vir ter um cara aqui vai vir um cara aqui pra lá 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 pode ir lá lá uma abóbora aqui ó ó uma abóbora aqui outra ali e outra lá ó um aqui ó a pouco que nós já tiramos de abóbora comer aqui ó duas aqui ó duas aqui ó aqui e ali ó ó ó ó ó que tudo foi tirado da abóbora tudo foi tirado da abóbora ó ó aqui ó ó mais duas aí ó ó é um velho que ó ó que é lá mais abóbora lá pinturada e a pai é uma raminho de nada tá ela eu não sei dessa variedade de de uva de abóbora entendeu só pode que não tem como rapaz é uva de abóbora ó achei que tá envergando ó vou ter que escorar aqui ó tá caindo de tanto peso tanto peso de abóbora que já tem dado muito abóbora demais aqui, rapaz. Tá vendo? Aí, ó. Ó. Entendeu? Então, as pessoas perguntam assim, vai vir um cara aqui olhar, olhar se é verdade mesmo. Se eu fiz um parreiral de abóbora. Como é que eu fiz aqui, ó? Mostra pra vocês, ó. Olha lá. Olha lá. Vê aqui, ó. Cheio de abóbora, ó. Ó, cheio de abóbora. Pode ver aqui, ó. Então, isso aí, ó. É a minha fertilidade é abóbora. Minha fertilidade é abóbora. Minha fertilidade é abóbora.